Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e foram presos, vão descer para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, porque quem trafica, quem comete crime, tem que ser preso. Paga o que deve para a sociedade e ganha uma outra chance de voltar para poder ser recuperado e reintegrado à sociedade. Não se recupera, vai preso de novo, porque não tem jeito, tá? Os dois são Adonai, diretor? Um é Adonai de 20 anos e o outro é o Jefferson. Acabou de me informar aqui, um é o Adonai que tentou fugir e o outro é o Jefferson, tá aqui. Os dois foram presos aí e o Adonai ficou aborrecido. Não queria ser preso não, ficou aborrecido, mas não tem jeito de se aborrecer lá na cadeia. Fica chateado, dá com a cabeça na parede se quiser, mas o que importa é que agora está preso e menos dois traficando lá na zona leste da cidade, no João Paulo. 12 horas e 14 minutos, vamos para mudar de assunto? Bora trazer as notícias do nosso interior, porque produtores de uma comunidade de Iranduba correm o risco de perder quase toda a produção de melancia, gente. Olha só essa notícia. O ramal usado para escoar as frutas está intrafegável, como mostram aí os repórteres José Carlos Amorim e o repórter cinematográfico Anderson Tavares. Aqui na tela. Melancias partidas são um sinal que alguma coisa não vai bem. Este agricultor investiu mais de 15 mil reais na safra da fruta este ano, mas teme ter um grande prejuízo. Só ano passado perdeu cerca de 500 mil reais porque não conseguiu escoar a produção. E esse ano a ameaça continua. Uma dificuldade que nós temos, antes era para quem vender. E agora os últimos anos, que nem o ano passado e esse ano, é escoamento da produção. Seu Raimundo é da comunidade do Baixil, a 18 quilômetros de Iranduba. Aqui vive 115 famílias e a atividade agrícola é a única fonte de renda. O local é o principal produtor de hortaliças e frutas, como a melancia. Por ano são cerca de 30 toneladas. O único acesso por aqui agora é pelo rio. Nas estradinhas por onde os produtores trazem a colheita, inúmeros são os buracos. E o principal ramal, com cerca de 15 quilômetros por onde passavam os transportadores, está assim. Por aqui que passa todo tipo de automóvel, principalmente os caminhões, que iam buscar o produto pessoal. E hoje, infelizmente, se encontra do jeito que está. E aí, é isso que está acontecendo com a parte da perca da produção do povo, por causa de que dá manutenção do ramal que se encontra desse jeito. Além do ramal estar alagado, a única estrada que dá acesso à comunidade está desse jeito. Isso aconteceu na última cheia e agora os produtores não têm como fazer o escoamento por terra por causa dessa situação. E o que pode acontecer com eles é o mesmo que aconteceu com esse jacaré. Nadar, nadar e morrer na praia. É o caso de seu Edson, que fez um empréstimo bancário para plantar cebolinha. Pouco a pouco, ele vai colhendo a safra que esse ano foi farta. Mas teme que tudo isso se estrague. E no lugar da ceia de Natal, ganha uma dívida com o banco. Chega agora no período que estamos produzindo. Na hora de escoar, não temos como escoar a produção. Então, dá vontade de chorar mesmo, né? Porque você vê tudo aquilo do trabalho seu que você fez perdido, né? Pela falta de ter um lugar, de ter uma estrada para escoar, é triste. Eles precisam ser rápidos para plantar, colher e vender as frutas e hortaliças antes que o rio volte a subir. Por isso, seu Edmilson já vai colhendo o pepino. Esse ano, a produção foi grande. O lucro seria certo. Mas até agora, só o que ganhou foi promessa. O prefeito ficou de reitar isso para a gente, né? Mas até agora, nada, né? A gente está sofrendo um caliço, né? Que não tem ramal. E por aqui, vai de canoa. Chega lá, pega uma corva lá para cima e está difícil para a gente. Secar esse rio aí, porque pode secar esse laguinho aí, né? Se secar, nós estamos aqui perdidos. Aí não tem como escoar. Fica tudo aqui mesmo. Não tem gasto barato. De mão em mão, que a melancia vai enchendo aos poucos a pequena voadeira. A saída para escoar a produção foi essa. O rio inimigo da cheia se tornou o amigo na seca. A gente tem que ter paciência e ver que a situação é essa. Ou a gente faz isso, ou então perde. E é contra a correnteza, a falta de infraestrutura e pela necessidade que estes pequenos produtores fazem esse esforço. E o resultado dessa logística desordenada é alta nos preços. A melancia de Seu Raimundo, que saiu a R$ 5,00 a unidade, chega em Manaus a custar R$ 15,00. A cebolinha de Seu Edson, vendida a R$ 1,50 ao maço, é vendida aqui a R$ 3,00. E o pepino de Seu Edmilson, vendido a R$ 0,60 o quilo, na Manaus Moderna, custa R$ 1,50. Absurdo, né? É um absurdo que o nosso interior sofra desse jeito. Que famílias que dependem da agricultura para poder liberar essa produção toda e trazer a ceia de Natal. Olha o que o repórter José Carlos disse. Em vez de uma ceia de Natal, eles podem amargar um prejuízo aí, um endividamento com o banco. E é preciso que mais do que nunca, que os prefeitos conversem aí com o governo, tentem chegar a uma solução, tentem chegar a uma conclusão, para que essas pessoas, esses agricultores, consigam escoar essa mercadoria. Porque é um abuso. A gente vê melancia estragando, pepina amadurecendo demais, e cebolinha se perdendo, porque não tem como chegar e trazer esses produtos até as nossas feiras. É um absurdo. 12,18. Olha só, gente. Há menos de dois meses para o Natal, as lojas já se abasteceram, já abasteceram os estoques com produtos para a ceia. Mas com o dólar em alta, alguns podem pesar no bolso e salgar na mesa. Vamos ver aqui na tela. Bacalhau importado, frutas cristalizadas importadas também. E com o dólar em alta, tudo o que vem de fora acaba saindo mais caro. É o que explica o economista. A tendência da moeda estrangeira, como está a situação agora, pós-eleição, o governo Dilma ainda não definiu a equipe econômica, e isso dá uma estabilidade nos mercados financeiros e uma elevação no dólar. Isso é o primeiro fator. O segundo fator é a questão da estabilidade da economia americana. Provavelmente o FEDER vai aumentar os juros lá e vai haver uma fuga de capitais saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Este ano, quem quiser ter o bacalhau na mesa vai ter que pagar mais. Ano passado, o quilo custava 60 e agora chega a 65 reais. Mais barato? Só assim. Desfiado, 29 reais o quilo. Nesta outra casa especializada no produto, o preço não sofreu reajuste, mas o quilo não sai por menos de 70 reais. Mas ele ainda não é o grande vilão. As frutas secas aumentaram cerca de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos esses produtos são importados. A maior parte vem da Argentina, Canadá e Israel. Uma das opções na hora de economizar é substituir, por exemplo, o damasco que custa 72 reais o quilo pela ameixa ou uva passas, que custam em média 20 reais. As frutas desidratadas é que já teve um aumento significativo de quase 8%. A lista da Maria é extensa. Castanha do Brasil, amêndoas, castanha de caju, aveia e canela em pó. E ela se deu bem. Encontrou tudo o que procurava neste empório. A aposta na variedade é para não perder cliente. Nós temos bastante opções para o Natal, para a ceia. Temos as castanhas desidratadas, temos as frutas secas, temos os azeites, o bacalhau, fruta cristalizada, uma variedade muito grande. Temos bastantes opções. Este outro estabelecimento juntou os ingredientes e já oferece o prato prontinho. São 24 opções com direito à entrega. A comodidade tem preço, 270 reais. Geralmente a pessoa está ocupada com outras coisas, querendo se divertir, não está preocupada em fazer o jantar natalino, o jantar de uma ceia ou datas comemorativas próximas. A pessoa pede e nós entregamos normalmente. A boa notícia é que o vinho não aumentou. O importado pode ser encontrado de 35 a 40 reais e o nacional de 13 a 16 reais. Poxa, pelo visto lá em casa vai ter fruta molhada, não vai ser fruta seca não. Vamos conversar aqui rapidinho com o Júnior Garcia. Me diz sua agenda de show, Júnior. Opa, para começar hoje, nosso encontro é na Movie Lounge. Vai ter muito sertanejo, vai ter meu parceiro Cadu Almeida, Renan Nunes. E, claro, eu vou fazer uma participaçãozinha lá. Lembrando também que nesse domingo, no Boteco da Piscina, para quem não conhece, fica no Vieira Alves, vai ter a festa de medicina da UFAM, formando de medicina. A festa chamada Oktoberfest. Então, todo mundo comparecer lá, que a festa vai ser boa demais. Domingo, hein? E na semana que vem, quinta-feira, novamente no Boteco, sertanejo no Grau e sexta-feira no Opnejo. Ok, a gente vai terminar o programa com o Júnior cantando aqui. Eu vou me despedindo por aqui, que é para dar mais tempo para ele cantar todos os sucessos que ele tem aí. Pode me mandar uma na outra, viu, Júnior? Tá ok. Para você, um grande beijo, um ótimo fim de semana. Não se esqueça de participar do Teleton 2014, colaborando, viu? Segunda-feira a gente está de volta junto com o Amaral Augusto. Beijo para você, até mais. Vai que é contigo, Júnior. Primeiro, quero só agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado, Júnior. Nada, eu estou exorbitando. E a senhora é de casa, já, né? Dedico até de casa mesmo. Eu estou cativa a tua cadeira, viu? Dedico uma música para mim, que está tudo bem, tá? Dedico aí. Tá ok, então, tá ok. Qual é a música? Você vai ver agora a música. Agora, lá vai! Para você que não conhece, quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, tá? Facebook, Júnior Garcia, Instagram, Júnior Garcia Oficial com dois F, tá ok? Vamos embora, Márcia, pode dançar aí, hein? É assim, ó. Hoje eu estou soltinho, minha mulher me deixou. Vou cair na gandaia, cachaçada em fucking roll. Não vai ter o uísque caro, hoje eu quero me acabar. Estou soltinho na pista, o que vier eu vou pegar. Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor. E hoje eu estou soltinho, sou de quem pega, pegou. Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor. E hoje eu estou soltinho, sou de quem pega, pegou. Hoje eu estou soltinho, minha mulher me deixou. Vou cair na gandaia, cachaçada em fucking roll. Não vai ter o uísque caro, hoje eu quero me acabar. Estou soltinho na pista, o que vier eu vou pegar. Vou subir em cima da mesa, vou fazer gata, pegou. Vou levantar a camisa, devagar, devagar. Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor. E hoje eu estou soltinho, sou de quem pega, pegou. Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor. E hoje eu estou soltinho.